Me faz novo, todo novo, renovado em Jesus Me faz novo, todo novo, renovado em Jesus Espírito Santo, vem, Santo, vem Espírito Santo, vem, Santo, vem Espírito de Deus Me faz novo, todo novo, renovado em Jesus Me faz novo, sempre novo, renovado em Jesus Espírito Santo, vem, Santo, vem Espírito Santo, vem Santo, vem Espírito de Deus Quando a gente clama o Espírito Santo, a gente não sabe o milagre que acontece, a fusão que acontece entre a humanidade e a divindade, entre a carne e o Espírito Mas a verdade é que lá dentro da gente algo muda E mesmo assim a gente ainda não percebe Porque não acontece com a clareza da razão Acontece pela fé E quando a razão entra não tem mais fé Mas Deus muda Por isso vamos clamar o Espírito E deixar que o sobrenatural Aconteça da maneira que Deus quer Santo, vem Espírito Santo, vem Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito 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 Santo, Espírito Obrigado.